E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Doubtless! Não esquece o gostei no começo do vídeo, ajuda demais o canal, vocês não fazem ideia de como ajuda. O gostei de vocês, cada um faz a diferença, não esquece, é bem importante. Quem quiser apoiar na loja do jogo também, no Doubtless, na Epic Store, ou no Fortnite, você vai aqui na loja, ou no seu jogo, aqui embaixo tem apoia um criador, você clica aqui embaixo, escreve aqui Headshot RJ, tudo maiúsculo, é bem importante, ajuda muito o canal. Beleza? Igualzinho o canal Headshot RJ. Tranquilo? Vamos partir para o que interessa, que vocês querem saber da build da repetidora avançada, tá? Essa build aqui é muito boa, já testei por horas aqui. Na verdade eu criei ela jogando, jogando, testando, trocando células, trocando partes aqui dos berremotes, as armaduras. E cara, eu cheguei essa build aqui, muito, muito boa, tá? Repetidora Oceana, lembrando sempre que você pode usar a Dois Sóis, né? Quem não sabe, a Dois Sóis é uma repetidora exótica que você compra lá na Dama da Sorte, tá? Depois de fazer todas as missões do jogo, fazer aprovação, e aí você compra a Dois Sóis com a Dama da Sorte. Aqui tem a MOC, condicionamento, o cano vai de acordo com o berremote que você vai enfrentar. Eu gosto da Câmara Metralhadora, da Empunhadora de Capitão, e eu recomendo demais esse mod. Mod Munição do Estrategista, porque esse mod, inclusive, também é o mod da Dama da Sorte que você compra lá com marcas de aço. Por isso que eu disse que era uma build de repetidora avançada, para quem já está bem avançado no game, tá? Ao fazer uma recarga fortalecida com os exatos 0 de munição, você diminui o tempo de recarga de ambas as habilidades em 4 segundos. Muito bom esse mod aqui, tá? Vai ajudar bastante a gente. O Prisma é o escaldante para dar mais dano ainda. Essa build é com muito dano, tá, galera? A build ficou assim. Conduit, disciplina, ira, predador, 3 de amoque, 3 de condicionamento e 3 de finance selvagem, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar mais sobre isso. Capacete do Reza Kiri com o Ferenice Selvagem, peitoral do Shurround com disciplina, a luva do Malcarion com predador, as pernas do Shahrog com disciplina, tá? A gente vai usar a lanterna do Shurike com o Conduit, tá? Por que eu botei disciplina mais 6? Porque eu vi que o dano crítico estava dando, era bacana, tá? E eu não vi interesse em colocar dominação, porque eu vou fazer as patrulhas sozinhos, tá? Essa build aqui é mais para você jogar sozinho, mas se você quiser jogar em grupo também, você pode tirar uma disciplina e colocar dominação. Quando o bicho cair, você vai dar mais, se eu não me engano, acho que é 30% ou 20% de dano. Eu não lembro quanto que é o dominação mais 3, tá? Tem ira, predador, como eu já disse, é uma build avançada. Então quem tem mais avançado no game, conhece os movimentos do Berremute, consegue jogar com predador. A Mok no mais 3 é satisfatório, tá? No mais 6 eu não gostei nessa build, porque aqui a gente não vai ter Glacinata. Novamente falando, é uma build avançada, então se você não consegue jogar direito, essa build não é para você, é para quem joga e sabe jogar. Beleza? 3 de Conconcionamento e Frenese Selvagem no mais 3. Foi satisfatório, achei que foi uma velocidade bacana junto com a lanterna do Shurike. E o Conduit já tem velocidade demais e suficiente para a gente conseguir eliminar os Berremutes, tá? A gente vai enfrentar aqui um Shuround, por isso que eu coloquei o Cano Radiante. Eu vou uma perseguição. Radiante não, é sombrio, cara. Eu estou ficando louco, velho. Estou ficando louco. Shuround, sombrio, tá? Essa build é muito boa, cara. Eu consegui tempos aí de 2 a 3 minutos no Shuround. E 2 minutos em média no Naizaga heróico. Eu vou, inclusive, fazer duas partidas, uma contra o Shuround e outra contra o Naizaga, que são Berremutes aí que a galera tem bastante dificuldade. Quando eu começar a partida, estou de volta. O grande problema que eu tenho com a repetidora é que eu esqueço de trocar o Cano, cara. Quando eu vou Patrulha, eu vou com o Cano Igno contra Bicho Elétrico. É bem bizarro mesmo. Vamos lá. Confirmei aqui, eu estou usando o Cano Certo, o Cano Radiante. Vamos lá. Lembrando sempre que eu não sou especialista em repetidora, tá? Para eu enxergar essa build aqui, eu joguei bastante horas. Por bastante horas, fazendo vários testes. E, cara, se eu sou um cara que não sei jogar de repetidora e fiz em 2 minutos o Berremute, cara. Você que joga bem, faz em 1 minuto fácil, né, cara? E é a minha primeira partida do dia, né? Eu devia ter aquecido com a repetidora para fazer esse vídeo. Eu não vou passar mais vergonha ainda, cara. Então não ligue para a jogabilidade. Olhem o dano. Elixir de proteção ultra recomendado, porque a gente vai jogar com metade da vida. Deixa eu recarregar aqui logo. A gente vai jogar com metade da vida. E sem glacinata, né? Deixa eu recarregar logo. Quero ficar bem bufado contra ele. Não parar de atirar, né? Porque tem a questão do amor aqui, né, velho? Solta o especial também, porque o mod lá do estrategista sempre dá o especial para a gente. Tá? Vou ter que soltar aqui o buff. Esse buff... Ahn... O carregado é mais para a equipe, né? Como eu estou jogando solo... Estou focando na cara dele também. Solta o especial sempre na cara dele. Aí já quebra, já parte para a asa. Ficando perto dele dá muito dano, cara. Eu não paro de atirar. Vou soltar o buff já que eu estou... Bustado. Carrega. Boa. Na asa dele. Vamos lá. Pode ser qualquer asa, não tem problema não. Cadê ele? Cadê você? Churau o Dino. Solta o especial. Sempre, cara. Especial. Ó. Já parte para a outra asa dele. Já quebrou a outra asa, então a gente vai focar na cara dele agora. Agora é para matar. Beleza. Pode usar a poção de vida, já que aquele... Bagulho que ele solta... É... Dá bastante dano, né? A gente vai tomando dano, não tem como, né? Inclusive a gente tem que evitar o... A poça que ele solta, né? Porque a gente perde o predador, né? Tem esse problema. Falta o especial. Soltou a bola, não tem problema não. Acho que ele vai morrer antes de... A bola explodir. Acho que agora que ele vai morrer. Falta o especial. Morreu. Viu? Falei que ele ia morrer antes. É sempre assim. Quando ele solta aquela bolinha é que ele está morrendo, cara. Então... Quanto tempo a gente fez? Foi até tranquilo, ele não soltou o clone. Ó. Três e dezenove. Eu sou um cara que não sei jogar de repetidora. Você que joga de repetidora vai fazer menos de três minutos. Easy. Esse Shiroaldino. Vamos jogar agora contra o Naisaga heróico. Quando começar eu estou de volta. Vamos lá. Contra o Naisaga. Lembrando sempre que não pode esquecer o cano, né? Trocar o cano. Botei um cano telúrico aqui para dar mais dano nele. E falando sobre a dois sóis, né? Que você pode usar essa build. Pode usar sim, mas ela vai dar menos dano. Eu fiz vários testes aqui. E ela deu menos dano. Deixa eu usar logo o LX de proteção. Que é super recomendado. A dois sóis, eu demorei um pouco mais para matar, mas... Ela foi benéfica na questão do Predador, né? Porque... Como a dois sóis tem aquela habilidade de você esquivar por dentro do ataque do bicho e dar dano. O Predador se tornou muito mais ativo com as dois sóis do que com essa daqui. Mas isso é questão de jogabilidade, né? Como eu reforço a falar para vocês. Eu não sei jogar de repetidor, então... Eu perco o Predador muito fácil. Se vocês acham que está um pouco lento também a questão do... Do... Da repetidora do tiro, né? Vocês podem... Mas já? Você já quer me dar soco? Eu achei que você ia soltar os bichinhos. Você está rápido, hein, cara? Querer bater nos outros, hein? É, se você não soltar os... Os bagulhinhos, eu agradeço. Não reclamo, não. Ah, agora ele vai soltar. E a Lanterna do Shrek eu curto porque... Ela fica ativa sempre, tá ligado? Opa! Quase, hein? Solta! Opa! Achou que ia me pegar, né? Deixa eu recarregar aqui que eu não tinha recarregado perto dele. Ah, eu não vi essa bola, mano. Esse é o problema dele, ó. Na minha opinião, esse é o problema dele. Espera aí. Eu estou desmatando até a árvore. Ah, eu não estou vendo nada. Espera aí, relaxa. Eu estou muito longe dele, na real. Eu não estou bufando. Ah, eu vou lhe tomar uma bolada. Estou tentando virar ele para mim? Vem, vira para o pai. Deixa eu usar aqui o... Acho que eu vou usar a poção de vida, cara. Vai morrer, não é? Ah, achei que não ia morrer, velho. Brincamos ainda com o Maisaga heróico, cara. Mais boladão aí de todos. Vamos ver quanto tempo a gente fez, ó. Eu sempre chamo ele de queixo elétrico, cara. Mas eu acho que é isso mesmo. Olha lá, heróico. S++. 2,33. Eu fazia a média de 2,15, mas jogando direto, tá? Sempre acostumado com a repetidora. Então, como eu estou frio aqui, não tenho jogado de repetidora. Então, fiz um tempo mais elevado. Mas como eu estou reforçando para vocês. A galera que sabe jogar de repetidora, mano, pega essa build. Arrebenta a boca do balão. Easy, easy, easy demais. Cara, vídeo avançado. Espero que vocês tenham curtido. A galera que joga de repetidora, comenta aí o que você acha da build. O que vocês mudariam. É claro que é uma build pessoal, tá ligado? Eu fiz de acordo com a minha jogabilidade. Com o que eu achei bacana. Mas comentem aí. E o gostei de vocês é bem importante. Quero saber a opinião de vocês. Próximos vídeos também de Dautilus. Gostei, comentário, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Obrigado pelo apoio. Fui!